Salve, salve galera! Eu tô aqui na Saga Thrive de Goiânia Tá tendo um evento on-road aqui É sexta-feira à noite A galera vem pra cá, tal, se reúne, bate um papo Daqui um pouco tem um passeio aí, né? E eu tô aqui com esse xarope aqui, ó O Fernando O Fernando é um derruela aí O Fernando, ele já viajou a América do Sul aí Já conhece, é experiente no assunto também Ele tem essa Essa bruta aqui também, né? A XCX Ele tinha a modelo anterior Dessa e agora comprou essa nova aqui A XCX Fernando, fala pra nós aí as principais diferenças que você notou Da antiga pra essa daqui É banco, esse banco é o banco conforto É mais... É de gel, né? É de gel Ele é mais macio do que a outra Não tem nada a ver uma moto com a outra Prenhagem é diferente É... controle eletrônico da moto É diferente Estabilidade é diferente Pneu é mais grosso Então não tem nada a ver com a outra moto É... a XCX É outra moto Então você deve estar adorando Porque saiu de uma moto Já que você rodou bastante nela na América do Sul aí, né? E agora pegou uma zerinha assim Você deve estar amando, né? É... a X-Plore eu rodei 54 mil quilômetros A primeira coisa que você vê aí de diferença é a embreagem A embreagem dela é muito mais macia do que a outra A suspensão dela é muito mais macia do que a outra Porque é uma suspensão eletrônica Bolha elétrica, né? Bolha elétrica Várias... aquecedor... aquecedor de punho para as pessoas que acham assim que... Que é bobagem, né? Que é bobagem... eu estive em Santa Catarina Agora eu peguei 500 quilômetros de chuva Então faz uma diferença enorme Mas eu estou satisfeito Não tem nada assim que reclamar Não, reclamar como? O cara tá... ele equipou ela todinha Colocou os baús Colocou um farolzinho de milha Que tinha da outra, né? Você pegou da outra e colocou outro Protetor de farol Tem várias acessórias que você pode incrementar na moto, né, cara? E o Alasca? Sai ou não sai? Alasca 2019 Meu Deus do céu Me leva, me leva Ih, vamos junto Já pensou que bacana, hein? Tamo... tamo organizando aí Que é uma viagem muito longa, né? Viagem de dois meses É brincadeira, não é igual ir na cama, tomar café e voltar Não é não Mas é isso aí, Fernandão Obrigado a você, meu brother Tamo junto aí Valeu, galera Vamos lá Lembra de eu falar na outra moto sobre o GPS que eu tinha Aquele multilaser lixo, né, cara? Que me deixou na mão várias vezes Aliás, eu nunca vi aquele GPS funcionar na minha outra moto Sempre me deu canseiro Quebrou o suporte O soft é péssimo Você compra Garmin uma vez só na sua vida Esse aqui é o lançamento da Garmin Aquele 395 Cara, eu fiquei bobo É se você sair da água pro vinho Ele... quando você instala na moto Ele integraliza com a moto Aí você já liga a moto Ele já liga junto, né Ele tem um controle de combustível muito inteligente Qual que é a autonomia da moto E ele já calcula pra você Quando estiver acabando Ou quantos quilômetros ainda restam Os poços por perto, né Você falou o seguinte Ele te auxilia muito durante um passeio, uma viagem Basta você estando ligado ali Que ele já vai te indicando Ó, quebra a mola à frente Ó, aqui do lado tem uma pista Que você vê uma curva muito fechada Você consegue visualizar antes de chegar lá Às vezes você entra na contramão Ele vai ficando vermelho, assim, de raiva, né É massa pra caramba Junto com o próprio suporte da Tripe ali, ó Que é próprio para a Garmin e da Tripe, né É uma combinação perfeita, cara E quando você desliga ele, ó Não precisa você desligar o GPS Olha lá, ó Ele desliga, ó Agora vamos falar da outra coisa Você lembra também naquele review que eu fiz da Vestron Falando que o Velocínculo da Vestron é muito bom O Velocínculo da Vestron é muito próximo da realidade Essa moto aqui, padrão inglês de C, é mais ainda A diferença do GPS pro Velocínculo é de apenas 4km por hora Por exemplo, se essa moto que tiver a 100km por hora Ele vai estar aqui a 4km por hora a menos Eu sou muito de reparar nas velocidades de cruzeiro de cada moto que eu já tive, né O que é a velocidade de cruzeiro, conforme eu já expliquei nos outros vídeos É aquela velocidade que dá um conforto de viagem Você tá ali a X por hora E o motor não tá aqui Nossa, meu Deus do céu, vai acabar o mundo Não, né Você tá ali de boa O motor tá confortável Nem tá sobrando, nem tá faltando Tá no meio ali Isso em cada moto é diferente de uma pra outra, é claro Já nessa aqui, o que eu notei É que essa velocidade de conforto Tanto faz em 4, 5 ou 6.000 RPM de sexta marcha, cara É igual Como assim, né Mas geralmente eu ando a 4.000 RPM ali Conforme vocês estão vendo aí A 4.000 RPM tá numa velocidade top É a velocidade que a legislação permite e tal E a 5.000 e a 6.000 giro também É uma velocidade de conforto Não tá aquele negócio Nossa, tô esmirilando a moto Não tá Tá gostoso, tá confortável Apesar que, como eu já falei Velocidade de cruzeiro é muito alta É uma desvantagem pra todo mundo, né Eu vou falar pra vocês um pouco sobre o Chime Ou Chimada Ou Chimar, né O pessoal usa várias conotações aí Pra moto desbalancear quando tá em alta velocidade Na rodovia ou nas estradas, né Funciona mais ou menos assim Pera aí Isto é de Goiânia Igual eu fiz aí no vídeo Fiz um teste com ela A 190km acima Ela começa a balancear a dianteira ali Mas não é um problema da moto Isto é um problema estrutural Porque a moto não é preparada pra isso, né Tô falando de uma big trade Um maxi-trail Então quando você coloca Algumas estruturas na moto Principalmente pra uso Você tira a ciclística da moto Então é igual esse povo aí que viajar a 200, 240 por hora Uma moto desce, isso é ridículo, né Foda-se, 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 foda-se Como o esportivo vai viver, né Pra você ter uma ideia A 300 por hora você levanta um Boeing Imagina o ar que está entrando ali A 200 por hora em todo lugar ali A moto não foi feita pra isso, né Só ir colocando acessórios Pra desbalancear a moto, né Massa, né E a nota Rapaz, chegou a hora mais divertida do vídeo, cabão O off-road Então Você sabia que 80% das estradas do Brasil Não são asfaltadas, cara? Ih, rapaz O melhor que a vida tem a oferecer Está no off-road ali, cara E as pessoas deixam de aproveitar um espetáculo assim Porque tem medinho de terra Eu não coloco minha motinha no chão Que não sei o quê Aí compro a big trade top E vem um assaltinho Meu Deus do céu Eu não entro lá Não, não vou não É terrinha Tem água Não Não Caboclo, vamos viver, velho Um curso de off-road ajuda muito Não é porque você anda de moto há 50 anos Que você é o cara Eu sou o bom Eu só olho a teoria E a prática que eu já tenho Eu não preciso dessa coisa Ah, deixa de ser ignorante Arrogante, né, velho Ninguém é perfeito assim não Tem que saber mesmo Estudar, aprender Correr atrás É interessante Eu quero fazer um curso de off-road ainda Porque se você sempre está aprendendo alguma coisa nova Interessante Bom, três coisas Eu já não estou preparado aqui, né Para um off-road mais ideal Primeiro Roupa adequada, né É bom você ter protetores Protetor de coluna Com uma jaqueta com mais proteção Os baús, né, cara Que atrapalha um pouco Principalmente os pneus para off-road É ideal para uma aventura mais segura, né Mas quem acha de dar uma aventurazinha ali Uma bacana Nós vamos aproveitar essa bagunça aqui, maluco Uhul 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 Legal, né Esse freio, o dianteiro Quando você freia ele Eletronicamente a moto freia um pouco de trás também Interessante, né Aliado com essa suspensão WP Que é uma suspensão de competição Ela é toda eletrônica essa suspensão Então existe na moto Vários módulos de unidade de chaxi Medição de inércia Essas coisas, né E a BS de curva que ela tem também E esses módulos ficam interagindo Para te oferecer a melhor eletrônica na moto Tanto no seu conforto Como a segurança Se você está em uma rodovia Por exemplo, de asfalto E entra com off-road Ele já sabe que o terreno ali é off-road E ajusta a suspensão eletronicamente Para aquele terreno Interessante, né E outra coisa que acopla A essa segurança toda São as rodas raiadas Sem câmera, cara Que maravilha é isso, né Eu sempre falei que Esse aqui é o ápice da segurança Numa roda É a roda raiada sem câmera As outras raiadas Tudo tem câmera, né E aqui eu acho que Câmera, igual eu falei Nos outros vídeos É o pior erro de engenharia Que eu já conheci Porque aquilo quando cura É muito perigoso É um inhaco Eu não entendo Do que existe câmera Até hoje nesse mundo, cara Não dá para entender Que coisa absurda Para que aquilo Enquanto a roda de liga leve Ela oferece pneu sem câmera Rapidinho você remenda ali Eu tenho um kit ali dentro da moto De compressor De macarrãozinho Curou, tirou ali Já comprou o macarrãozinho ali Encheu com o compressor Pronto, tá Sobinho, né E a melhor de bom do que isso Do que uma roda de liga leve É a roda raiada Sem câmera Doideira, hein Ela é muito mais reforçada Digamos assim Algumas pessoas Têm dificuldade De colocar a moto No descanso central, né Você olha para uma moto dessa Desse tamanho Com esse peso todo Nossa, nunca que eu dou conta De colocar no descanso central Mas é técnica, gente A coisa Não é tão segreda assim, não Veja bem A primeira coisa É você colocar aqui, ó É para isso que existe essa arte Para você usar o seu próprio peso A favor desse serviço A primeira coisa é você checar Se os dois pontinhos do descanso central Vai encostar no solo Encostou de lá Eu sei que encostou Então já está seguro Porque às vezes Quando tem um buraquinho de lá Na hora que você levanta ela É bom para lá, né Então eu subo aqui em cima E eu subo para cá E agora segurando atrás Aqui na frente Eu faço uma forcinha Puxando para cima um pouquinho Que o meu peso ajuda Quer ver, ó Ó, ó Viu? Proleza, né? Não Agora para sair Eu costumo não fazer isso aqui não Porque você puxando para cá Ela pode cair para lá Eu subo aqui, ó E dou um tranco nela para frente, ó Viu? Outra dica que eu dou É o seguinte O terreno No meu caso aqui O terreno Ele está um pouco inclinado para trás Então Para você colocar no descanso E puxar para trás Ajuda Mas na hora de tirar Dificulta um pouco Porque tem que pôr mais um pouquinho de peso, né? Por isso que o ideal É você achar um terreno bem plano Porque fica fácil de colocar E fácil de tirar, né? Falou, Zé Ruelas Eita, mudão, velho, que importe Bem bom e coisa boa Então, galera Vamos falar sobre os pontos negativos da moto aí? É, diante de mão Bem salve, galera Eu tô Diante de mão Vamos ressaltar o seguinte, né? Estamos falando de uma moto premium Nós estamos falando de qualquer motinha Xing Ling e tal Aqui é uma moto de 80 pau É difícil você chegar e falar A moto tem isso, a moto tem aquilo Aquele estilo cocôzinho de ser, né? É igual o carachá da efeito Em mulher de capa de playboy, né, mano? O cara olha na revisa assim Ai, não gostei dessa macré Essa pinquinha preta no sovaco Essa gordurinha Nossa, essa celulite Jesus amado Não gostei Ai, que perna que ceia Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Ah, é, mas tem, né? Mas tem, é, tá certo Mas tem, é Até o momento não existe assim Uma falha crítica Um defeito crítico Padrão, né? Aquele igual, por exemplo Ah, com 20 mil quilômetros As motos estão estragando a embreagem Ah, o carachá está quebrando Porque o aço é número tal Ele não aguentou E atrás preza muito Pelo controle de qualidade dela ali Baseado nos usuários e tal Por isso que ele remodelaram A versão anterior para essa aqui Já corrigindo bastante Perfeitinho Foi ouvindo os usuários aí, né, legal? Bom, na minha opinião Assim, para fazer uma avaliação Por baixo Claro que eu não sou ninguém Para fazer uma avaliação Técnica profunda da moto Aquela coisa toda, né? É, uma opinião de usuário mesmo Eu acho que a moto Deveria ser mais leve um pouco Ajudaria Não sei como tirar isso aí, né? É, para você estacionar Ou manobrar num lugar De difícil acesso Fica complicado Por isso que às vezes Vai uma dica aí Que às vezes Você for estacionar num lugar Procura ver antes Depois como é que você vai sair Ou coisa que eu não entendo, né, cara? Por que que toda moto Não tem marcha ré? Porque Na Argentina Quando eu fui na 150 Eu sofria Falta de uma marcha ré Na 150 Dependendo do lugar ali, né, cara? Imagina uma dessa Custava fazer um mecanismo simples ali, né? Um tanque maior, né? Às vezes uma autonomia maior Seria melhor 400 quilômetros Com autonomia Para uma moto assim Um Big Trail Um Max Trail Seria ideal, né, cara? Elevaria o peso, é claro Mas você Tentaria tirar de outro lugar E tal Para isso você já era engenharia E aí Para estudar essas coisas, né? Também eu pesquisei Nos fóruns e grupos Aí Pedi a opinião Do pessoal Que já tem essa moto Há bastante mais tempo que eu E tal Que já teve a versão anterior O que eles opinam da moto O que eles falam de positivo e negativo E aí Eu estou fazendo esse vídeo Baseado nessas opiniões também Não só na minha opinião Porque senão fica uma coisa Muito crua ali, né? Na versão standard da moto Uma bolha Um 5 centímetros maior Seria interessante Para quem é alto Mais alto Assim, né? Mas nada que um defletor De bolha Não resolva Isso não é um ponto negativo Da hora Tá vendo que já é Faz parte do ajuste Do piloto Toda moto Ela tem sua particularidade E cada piloto É diferente um do outro, né? Por isso Gente, o céu Mas essa região aqui Tem mosquitinho Pelo amor de Deus Vai levar minha moto Aqui agora Cara, também uma coisa Que eu achei parra Nessa moto Foi a buzina Ah, não Um motão desse Com uma buzininha dessa, né? Também ali no painel Do lado direito Do visor Um odômetro fixo ali, né? Cara, seria bem-vindo Ao invés de você ter que usar Um slot Só para mostrar o odômetro Ali do outro lado, né? A questão é que a moto Esquenta a perna, né? Esquenta e tal Toda moto grande Esquenta a perna Algumas mais do que as outras Mas esse problema Já foi corrigido Da versão anterior Para essa aqui Melhorou bastante, né? A questão do consumo Ela está fazendo Entre 14 e 20 Tem gente que já fez 22 Mas convenhamos, né? O cara que paga 80 pau Numa moto premium Ele está preocupado com isso, mano? É igual você falar Para o cara do V12 Nossa, esse carro Bebe demais que minha avó Meu Deus do céu Ah, para, né? Continua Uma outra coisa Que o pessoal faz também É colocar um riser no bidon Não que seja o defeito da moto É que seja Um ajuste do piloto Novamente Estou falando que O ajuste do piloto Está melhor ali Um riser Você coloca um riser no bidon ali E ajuda a levantar Ficar em uma posição melhor Para mim, por enquanto Está beleza Eu não estou reclamando isso ainda não Eu acho que Fora isso Não tem muita coisa Que falar da moto A moto tem mais A oferecer do que a tirar Estou gostando Estou adorando Mas se você quiser saber mais A respeito da moto Da marca Procure os fóruns Os grupos de whatsapp A respeito da própria moto Mas é basicamente Isso que eu falei aqui Valeu Tchau 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 Tchau